Olá piloto, bom dia a todos, bom dia a todos os amigos aqui da plataforma do YouTube a você que é inscrito no canal, a você que não é inscrito, que está assistindo a este conteúdo meu muito obrigado e é isso aí minha turma sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Jefferson 750 estamos na BR-101, Sergipe, Aracaju e vamos a Nossa Senhora da Glória vamos lá, prestigiar a festa Carna Forró hoje tem a Harmonia do Samba, Heitor Costa, Xande Avião e mais outras atrações nunca mais um videozinho aí para o canal estava em dívida com vocês galera, para quem não conhece, esta aqui é uma Suzuki GSX-R R, Israel porque eu falei R porque também tem a S inclusive meu primão do meu coração que eu gosto de graça Israel, que eu chamo de Israel Yel graças a Deus olha, em primeiro lugar Deus sempre sempre, em primeiro lugar Deus em segundo lugar meu irmão Genilso Biscoito de Anjo popular Jareba que deu a oportunidade, né fez aí um uma troca, vamos dizer assim com meu primão Israel Yel que adquiriu a sua nave Suzuki GSX-R essa daí é a do meu primão Israel Yel também tem um canal no Youtube viu galera que é Israel Motovlog se pudesse inscrever no canal dele aí agradeço de coração aqui é 41 horas minha turma, minha moto está com o FI aceso ali 46 também 40 rapaz 36 está vendo aqui FI está aceso olha, a moça da direção vamos dar uma regulada aqui para 10 então ela está com um probleminha já foi diagnosticado já inclusive também já já pediu o envio da peça a peça está vindo lá de Santa Catarina chapa moto peças que é um sensor sensor ó, ó o nome sensor de inclinação o que acontece? se eu fizer uma curva deitada né, bem deitada em alta velocidade a moto não vai apagar mas se eu fizer em baixa velocidade ela vai apagar porque ela ela identifica que a moto está caindo entendeu? aí ela já corta o sistema o sistema elétrico dela todinho e às vezes eu estou né, de uma acelerada vou parar no quebra-mola aí ela também apaga é o sensor de inclinação aí depois que eu trocar esse FI aí vai sumir e é isso aí minha turma sejam todos bem-vindos novamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Jefferson 750 estamos chegando aqui na cidade de Pedra Branca Pedra Branca olha, eu estou em 100 por hora ali já tem os radars 60, 40 aí daqui a pouco a gente vê se ela dá 200 será que dá 200? não, está na terceira marcha eu sei que aqui tem radar rapaz o cara fazendo um sinal é, para mim para mim, vocês viram para mim parar para mim diminuir que tem radar aqui olha lá está marcando não pelo menos aqui eu passei em 40 ali não marcou não aí meu turma para quem não conhece aqui é Pedra Branca entrando ali vai para Riachuelo Riachuelo Divina Pastora e a próxima cidade aí na frente é Maruim ó limite município Laranjeira Maruim Laranjeiras porque Laranjeiras é ali para trás né mas ali é Pedra Branca já que chama tem areia branca que é sentido Itabaiana é isso ó estamos passando aqui sobre uma ponte eu não sei o nome dessa ponte não vou ultrapassar essa carreta que às vezes a PR fica ali na frente fica ali na frente para pegar os os apressadinhos que passam aqui deixa eu abrir um pouco essa viseira aqui para entrar um vento liga mas que dá vontade dá né dá uma acelerada aqui mas aí chega ali e a PRF está ali porque ó espaço tem tá vendo só que aqui está apagado mas aqui é faixa contínua aqui não pode fazer conversão entendeu de ultrapassagem a PRF fica aqui meu turmão ele estaciona o carro aqui e fica aqui só para pegar quem vem lá e bota para cortar ali em cima da ponte agora aqui podemos aqui podemos bora olha o quebra-mola ali já quebra-mola mola quebra aqui fim a garrafa chega aí fim meu querido amigo bruxo Roberto popular bruxo olha que apelido deram a ele hein ei rapaz olha aqui ó ó viu vamos ver se ela dá o 200 está meio escuro ali mas acho que dá para ver segunda marcha segunda marcha na segunda marcha olha olha quanto de segunda veio para ver terceira marcha na terceira viu ó 200 quarta aí chega a curva e eu não sou piloto raiz eu sou piloto Nutella aí eu diminuo mas vamos de boa vamos andar de boa né de boa para mim minha turma é 140 160 viu 140 160 é o meu de boa agora a sexta marcha aqui vamos na maciota vocês viram que na segunda marcha ela ainda não cortou nem presta atenção quanto foi que ela chegou na segunda aí mas parece-me parece-me que ela passou do 180 é muito forte velho Suzuki a Isred é muito forte só uns 30 são 250 cavala que foi pressão hein pressão mundial pega a visão ali pega a visão até que tem pressão pra ir rapaz vai gostoso vai com gosto de gás entra aí amigão vá vai entrar não entrou ligou a seta entra que eu consigo passar aqui ainda tem espaço né minha turma tem espaço se tem espaço não vai não perdeu tempo não sempre com olhar de águia né bem a frente lá é pra fazer a ultrapassagem com segurança não é isso minha turma pra quem não conhece já estamos em Maruim cidadezinha aqui do estado de Sergipe Maruim e ó está em fase de duplicação aqui esse pedacinho também viu fase de duplicação eu quero fazer um vídeo só da saída ali do Postibura até a chegada em em Nossa Senhora da Glória vai ficar um vídeo longo vai mas é um conteúdo bom né pra quem é motovlog aí a galera do YouTube que gosta de assistir viagens de moto né minha turma então é pra vocês motociclistas que vão sair daí do sul e vão passar por aqui BR-101 outro ponto que a PRF fica viu tem que tomar cuidado nas ultrapassagens aqui eles ficam aqui também na cidade de Maruim deixa eu ver se está gravando de vez em quando ela para está gravando vem aqui onde está esse golzinho as vezes a viatura da PRF fica aqui inclusive mandar um salve aí né pra todos agentes PRF policiais aí olha que coisa linda o G8 aí da catedral olha o bichão bonito é o seguinte moto é aquela coisa né moto você consegue fazer uma ultrapassagem com segurança uma moto de alta cilindrada mesmo em faixa contínua ah é proibido é proibido por lei é proibido mas se ela ficar no fundo de uma carreta dessa tendo espaço pra você passar não fica brother só que é o seguinte se a PRF estiver lá na frente e se ele viu que você fez uma conversão proibida lógico que você vai ser autuado né se eles puder parar você ele vai parar se não der pra ele parar mas se ele tiver a visão da sua placa ele vai pegar a sua placa e você vai ser notificado então vamos fazer ultrapassagens aí com segurança viu minha turma cidade de Maruim ó tá vendo aí só que aqui dá pra fazer isso pra adiantar o movimento pra não ficar muito tempo ali atrás da carreta viu lá vou matar dois coelhos numa pancada só ó e ainda dá pra passar essa só que essa eu não vou passar pelo acostamento presta atenção aqui e vamos embora ó aqui é porque tá apagada mas aqui me dá aqui eu posso fazer ultrapassagem e vamos ganhar essa carreta também chama pegou a visão rapaz esses pipocos que ela dá é massa demais velho deixa eu ver se dá pra ir dá deu vamos embora vamos embora olha cidade propria 69 km 69 Maceió 256 pra quem não sabe eu sou de propria quer dizer eu nasci eu nasci em São Paulo nasci em São Paulo Zona Leste sou paulista mas fui criado em próprio ar olha que coisa linda olha bora 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 meu filho vamos embora meu filho rapaz eu tava 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 trabalhando direto agora né galera pra pagar as contas é lá no sul o realzinho entra bonito viu aqui no nordeste meu amigo se o cabra não tiver cabeça aqui realzinho some cê tá doido acostumado com salariozinho bacana né lá em Santa Catarina mas aqui no nordeste meu amigo é é puxado é puxado olha couro e cacete obrigado senhor Maria Maria Luísa aqui embaixo é sei o que de Deus que lesão aí o caminhãozão viu top da galáxia é presente presente olha Maria Luísa presente de Deus a esposa e a filha e aqui veio a moto deixar o motociclista passar vem o carro mas depois do carro dá pra me ir dá pra me ir vou jogar uma terceira marcha aqui vamos embora bora quase 200 mas aqui tem uma uma ponte né em ponto você tá ligado ó elas tem um sempre em ponto e tem essas ondulações tem que tomar cuidado foi assim que meu irmão caiu Gilson S11 chegando a impropriar ali ele levou um balãozão viu por isso que é bom isso aqui galera a moça é toda direção aí tá no 10 o meu ele vai até o 20 viu aí a direção fica dura e a moto no shima né é muito bom aí turma tomar cuidado passar por aqui aí não pensa né tão fazendo frisar aqui pra fazer o recapeamento do asfalto e a moto e a moto fica sambando moto de de baixo cilindrada tem um pneuzinho tem um pneuzinho baixo minha turma Rosário do Catete Rosário do Catete aqui ó tá vendo aí aqui tem um pneuzinho pra você que tá vindo amigo motociclista olha para aqui come um pneuzinho assado na hora cozinhado que é o milho cozido tem um amendoim muito bom viu olha rapaz livre tá livre hoje domingão né tá livre né dá pra gente acelerar e vamos embora daqui a pouquinho chegaremos em glória